O que tem dentro dessa mala aqui? O que tem dentro dessa mala? Aqui tem uma bucha. Isso, cara! Deixa aí em casa. Deixa aí em casa com uma premia a ela. Pode deixar a bucha ali dentro. Pode deixar a bucha ali dentro. Pode botar a manhã dentro, faz favor. Põe lá dentro com uma premia a ela. Ó, premia ela pelo trabalho dela. Ei, garota! Ei, garota! Ei, garota! Que moleque! Aí, garota! Ei, garota! Bom, bom! Ei, garotinho! Bom! Tem uma pedra, uma bucha, um barcado lá! 25 cada um? Cada cartela. O que é isso? É, remédio pra não dormir. E a senhora trouxe pra vender? É, faço pra eles aí. Faço. E quem é que a senhora trouxe a camanheira aqui? Ah, pois gostamos da camanheira. Bastante! Tchau! 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 Tchau!